Vamos mostrar aqui agora a questão do desabamento de parte do teto de uma escola. Fato acontecido aqui na cidade vizinha Pires Ferreira. Aqui a gente está mostrando imagens. Mostrando aqui imagens. E agora vamos trazer aqui os detalhes. A informação dá conta de que parte do teto de uma sala de aula de uma escola municipal desabou. Aliás, na verdade é essa outra imagem aqui que a gente vai mostrar. Aqui está mostrando um pouco sobre este desabamento. Desabamento. E a informação dá conta no seguinte. O desabamento foi na tarde de terça-feira, dia 16. Portanto, anteontem, em uma escola na cidade de Pires Ferreira, na região norte do Ceará. Parte do telhado de um pátio, na verdade, desabou de uma das escolas mais antigas do município. Felizmente, ninguém se feriu, graças a Deus. Moradores ouviram um estrondo. E quando foram ver, a situação era parte do teto da escola Maria Madalena Lira Passos, que havia caído. Segundo a prefeitura de Pires Ferreira, o local onde ocorreu o fato, se encontrava isolado e os alunos não tinham acesso a essa parte do local que desabou. A escola está em processo de reforma para obras e ninguém ficou ferido. É o que teria informado o pessoal da prefeitura lá de Pires Ferreira. Então, meus amigos, vamos ouvir a reportagem que foi lá na TV Vezes Mais. Nós já falamos e mostramos aqui no C1 de hoje a situação de uma escola pública em Fortaleza, né? Denúncia de pais em relação à estrutura do local. Bom, infelizmente, não é só aqui, tá? Em Pires Ferreira, no interior do estado, parte de uma escola desabou. E o Matheus Ferreira tem os detalhes, conversa com a gente ao vivo. Oi, Matheus, tá contigo. Oi, Leal, é isso. E esse desabamento foi ontem à tarde na cidade de Pires Ferreira, aqui na região norte do Ceará. Nós temos registros disso, imagens, vídeos que mostram aí, de fato, o telhado abaixo, esse pátio dessa escola, da escola Madalena, Maria Madalena Lira Passos, a escola mais antiga e tem mais de 50 anos da cidade de Pires Ferreira. Segundo informações de moradores dessa comunidade, eles ouviram um grande barulho, aquele estrondo muito alto, né, por conta desse desabamento do teto da escola Maria Madalena Lira Passos. Mas, felizmente, e essa é a boa notícia nisso tudo, ninguém se feriu. Mas, ontem mesmo, aconteceu reunião de pais nessa escola e poderia, sim, ser algo mais grave, algo mais sério. Realmente, é uma situação bem preocupante. Segundo os pais de alunos dessa escola aí, eles perdem já há anos, né, há meses, melhorias na estrutura dessa escola, mas não eram atendidos. Em resposta, a Prefeitura de Pires Ferreira disse que já estava em processo de manutenção, sendo importante ressaltar que essa área afetada já se encontrava isolada para reparos. E, por conta disso, os alunos não tinham acesso a essa região, dessa área, desse desabamento. E agora, eles continuam com os trabalhos de reparos também nesse local. Os alunos serão remanejados para uma outra área, para não terem as aulas afetadas por conta, então, desse desabamento nessa escola na cidade de Pires Ferreira. Por diversas vezes, nós trouxemos, inclusive, aqui no CE1 também, casos de escolas danificadas, com a estrutura comprometida, outros casos também de desabamentos. E, mais uma vez, isso volta a acontecer aqui no Ceará, né? E, de fato, a educação precisa de mais atenção ainda, sobretudo também as escolas desses estudantes. Leal. Está certo, Matheus. Obrigado, viu, pelos detalhes. Boa tarde para você e para todo mundo aí na região norte. Está aí, portanto, meus amigos. E é por essas e outras que, algumas vezes, a gente já informou aqui sobre escolas sendo reformadas, ampliadas aqui em Varjota, e a gente falou da importância. Está aí a prova de como isso é importante. Mas, meus amigos, mesmo sendo uma escola antiga, né? A coisa só pode funcionar se estiver apta a funcionar, né? Com segurança. Então, está aí a informação. Então... Então... Obrigado.